o canal natâneo almeida o canal que mais cresce com vocês aqui é muito mais emoção no seu coração beijos não tem o mesmo sabor, os seus carinhos não me fazem dormir, me enxerga quase as que vai dormir você só vai tomar banho sozinho, e lá quando já muda, me diz que o trago é meu não tem pavela assim, nem liga o som, diz que não terá bom, e satisfação é do seu aqui você se esqueceu, e dentro da sua casa eu me sigo, e em 93 passou comigo por isso exige uma explicação, e sou eu quem te incomodo pra te fazer feliz fiz o que por ti, azuis incomodados é que se molde você quem vai tomar a pesquisa decida, se vai morrer quem vai comigo se vai me respeitar como marido que tem esse jeito eu mais vou acertar decida, que paio de uma vez nesse terrível talvez você precise de estar comigo, pra perceber o quando ainda te amo se vai morrer quem vai tomar a pesquisa 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 canal Nataniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês aqui é muito mais emoção no seu coração ae 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 ae